Vacinação contra a Covid em Londrina, que completa um ano hoje, traz alívio e reflexão. E com o aumento de casos com ameaça de variantes, como a última agora, a Ômicron. Um crescimento na procura pelas doses de reforço, que é o que parece agora ser o alvo dos governantes. Pelo menos aqui em Londrina. Prefeitura de Londrina, atenção secretário Felipe e prefeito Marcelo Belinat. É, porrada, porrada, elogio, elogio. Vocês fizeram o dever de casa. Em Londrina, primeira e segunda dose quase nem se fala mais, a não ser agora das crianças. É já tudo na terceira, a não ser das crianças, repito. Fizeram o dever de casa, parabéns. Mas agora doses de reforço, é isso que está chegando de avião aí, dá uma olhada. 19 de janeiro é um marco na nossa história. Hoje, faz um ano que a primeira dose do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 chegou à Londrina e foi aplicada na enfermeira Fátima Ruiz, que trabalha no Hospital de Retaguarda do HU, na linha de frente de combate à doença. De lá até aqui, foram mais de 1 milhão e 16 mil doses já aplicadas no município. 447.991 foram primeiras doses, 415 e 50 segundas doses, 13.126 doses únicas e 139.846 terceiras doses e doses de reforço. Em 2020, a gente não tinha uma perspectiva de nada. Começou, veio, foi o estrondo, o Covid, todos os países mundialmente fazendo pesquisas, pesquisas e mais pesquisas a respeito da questão da vacina. De repente, a gente conseguiu receber no Brasil, em janeiro de 2021, a vacina, que foi distribuída para todos os estados e chegou no município. E é toda a logística do município também, de montar equipes para vacinação, locais, pontos de vacinação, horários múltiplos de vacinação. Tudo para poder oferecer a vacina. Muito a ser comemorado. A partir do momento que as pessoas começaram a tomar, agora a gente está novamente tendo um surto grande, só que o nível de gravidade reduziu muito. Desde o início da pandemia, o Paraná já aplicou mais de 9 milhões e 21 mil primeiras doses, 97% da população. Segundo as doses, foram 7 milhões 559 mil 880, o que equivale a 88,2%. Doses únicas foram 324 mil 873, 99,1%. E as de reforço, 883 mil 744, 37%. O governador Ratinho Júnior e o secretário Beto Preto comemoraram um ano da imunização no estado nesta terça-feira. Se comemora um ano da primeira vacinação feita no Paraná. Vejam só o quanto nós já andamos. Nesse dia, um ano atrás, começou o grande enfrentamento para salvar as pessoas e automaticamente proteger dessa doença que, infelizmente, alastrou o mundo e levou muitas vidas, muitos amigos e muitos parentes. Por isso, é um dia para se comemorar. Desde o início da vacinação na 17ª Regional de Saúde, que abrange 21 municípios da região, que possui cerca de 1 milhão de habitantes, foram aplicadas cerca de 1 milhão e 800 mil doses. Foi um ano de muito aprendizado, muito. E algo que contribuiu bastante foi a questão da sensibilidade dos gestores, dos trabalhadores. E, em especial, no estado do Paraná, nós tivemos uma logística muito eficaz. As vacinas chegavam até hoje. Em menos de 24 horas, elas já estavam nas regionais. E, normalmente, em menos de 24 horas, elas já estavam nos municípios. Ao receberem a primeira dose, muitos já se sentiram seguros. Mas, em compensação, no final do ano passado, o número de pessoas que atingiram o tempo necessário para tomar a segunda aplicação, mas não fizeram um agendamento, foi muito grande. E isso mudou com a chegada da nova variante Ômicron. Com o medo de contrair a doença, a vacinação voltou a crescer. E essa preocupação faz todo sentido, já que a vacina não garante que a pessoa não vá contrair o vírus. Mas, com certeza, o risco de infecção mais grave é bem menor. Prova disso é o número de casos confirmados de covid ao mesmo tempo no município. No entanto, poucas são as que desenvolvem algum sintoma mais grave. Exemplo disso é a própria Fátima Ruiz, que já tomou as três doses do imunizante. Semana passada eu comecei a ter sintoma leve, um pouquinho de desconforto ali na garganta, uma tosse seca, um pouco de espirro. E como continuou no quarto dia, eu falei, eu vou por precaução, proteção da minha família, proteção também de colegas de trabalho, vou fazer o teste. E é isso que ele veio positivo. Então, eu fiquei realmente bastante surpresa com esse resultado positivo. Por outro lado, eu falei, graças a Deus, e também certamente ao fato de eu ter tomado todas as minhas três doses, eu estou tendo uma forma leve, estou nesse momento em isolamento domiciliar. Na minha casa eu estou em um ambiente, meu marido está em outro. Ele também quis fazer o teste, né, por desencargo, né, já que a gente está convivendo na mesma casa. O exame dele deu negativo. E a gente tem que estar se cuidando mesmo, porque essa nova cepa está uma transmissão muito maior, né, embora aparentemente com sintomas mais leves. Então, temos que continuar todos os nossos cuidados, todas as nossas precauções. Tchau, tchau.